A Mônica hoje traz informações sobre um acordo milionário envolvendo uma das principais empresas brasileiras. Alô Mônica, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Megali, você sabe que nós estamos vivendo uma era de encerramento, né, de um ciclo, daquele transe que a gente viveu na década passada com a Operação Lava Jato, né, o país se envolveu às suas vísceras, muitos empresários fizeram delação, confessaram vários crimes, receberam perdão, outros cumpriram pena, e agora a gente está encerrando esse ciclo. E aí esse acordo milionário, de uma certa forma, ele é o encerramento também, ele simboliza um pouco isso. Então a JEF Investimentos, que é o grupo que controla a JBS, vai ter que pagar a subsidiária, ou seja, a JEF vai ter que pagar para a JBS uma indenização de mais de 543 milhões de reais por danos e prejuízos causados pelas delações de seus executivos, em especial o Wesley Batista e o Wesley Batista, quem tem mais de 20 anos lembra, né, Megali, bem da delação deles, foi uma delação que parou o Brasil, né, envolveu todos, praticamente todo o universo político, uma boa parte do universo político, e eles agora, a JEF, portanto, vai ter que pagar uma indenização. Foi um acordo milionário entre a JEF e a JBS, né, foi selado na segunda-feira por um meio de um tribunal arbitral, mas agora está vindo a público. Esse desfecho ocorreu depois de uma disputa entre as duas empresas, né, porque o que acontece? A JEF, ela tem o controle da JBS, mas a JBS tem outros sócios, inclusive o BNDES, que acharam que a JBS teria que ter uma indenização. Então, foram a JBS, na época relatou, Megali, 60 condutas ilícitas e antijurídicas, né, que envolviam seus executivos, são práticas como emissão de notas fiscal fria, uso de doleiro para pagamento de valores em espécie, uma série de irregularidades. Então, agora, chegando ao final, também na área empresarial, esse capítulo, com um acordo, né, foi para um tribunal arbitral, houve uma disputa, mas a JBS, enfim, vai ter que pagar para a sua subsidiária uma multa e uma indenização, melhor dizendo, desculpe, de mais de 500 milhões de reais, Megali. E talvez seja realmente o último capítulo, né, Mônica? Realmente a última porta a se fechar desse momento tão particular da história do Brasil, como você disse, um transe, um transe que a gente viveu por coisa de 5 anos, quase 5 anos, praticamente era todo dia, né, gente poderosa, fechando acordo de delação premiada, prisões preventivas, japonês da Federal, lenhador da Federal. Cadê o japonês da Federal falando disso? O japonês foi candidato a alguma coisa e não se elegeu, se não me engano, ele lançou um livro, teve um negócio assim, aí lembra que tinha o lenhador da Federal, que era um cara bonito, aí eu não sei quem, da Federal, os caras viravam personagens de capa de revista. Me parece que todas as portas agora se fecharam, todas as pontas se amarraram, todas as pessoas físicas foram soltas, as pessoas jurídicas que quebraram, quebraram, e as que resistiram, estão de volta ao período anterior de vitalidade, né, pós-lava-jato. Vida que segue nesse Brasil. Vida que segue nesse Brasil. Vida que segue nesse Brasil. Obrigado.